Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre o Barão de Montesquieu, um filósofo iluminista, nascido em 1689 e que faleceu em 1755. É um autor fundamental na ciência política e cujas ideias influenciaram o nosso pensamento republicano. Montesquieu nasce no castelo de Labrade, que é próximo à cidade de Bordeaux, na França. Ele estudou Direito na Universidade de Bordeaux e depois ele seguiu para Paris para continuar seus estudos. Quando ele herda o título de Barão de Montesquieu, ele volta a Bordeaux e aí ele continua com seus estudos científicos na Academia de Bordeaux. Ele era bastante crítico da sociedade francesa e da sua filosofia e há um momento em que ele vende o seu título de nobreza, o título de Barão, e ele passa a viajar por toda a Europa, conhecendo outros autores, outras obras, no sentido de aprofundar os seus estudos. Ele passou então pela Academia Francesa e depois ele foi para a Inglaterra, onde ele passou a integrar a Academia Real. Ali ele se aproximou bastante do iluminismo, especialmente do liberalismo, e ele era um leitor assíduo do John Locke. A publicação do Espírito das Leis, que é a sua principal obra, da qual a gente vai falar hoje, ela foi muito elogiada, mas ela também recebeu diversas críticas. E o Montesquieu chegou a publicar uma obra respondendo essas críticas, chamada Indefesa do Espírito das Leis. Bom, aqui na cronologia eu quero ressaltar uma curiosidade. Uma obra que influenciou bastante o pensamento do Montesquieu foi a obra do Locke, o segundo tratado sobre o governo, que foi publicada um ano depois do nascimento do Montesquieu. O Montesquieu nasce em 1689 e essa obra foi publicada em 1690. Notem aqui também que o Montesquieu conviveu com o Rousseau, ele é da mesma época do Rousseau. O Rousseau nasce em 1712, um pouquinho depois. E a publicação do discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens foi em 1755. Então, se a gente olhar aqui para as obras do Montesquieu, é só um pouquinho antes que ele publica Do Espírito das Leis, que é a sua obra central. O Montesquieu também participou da enciclopédia organizada pelo Diderot e o D'Alembert. Assim como o Rousseau também participou dessa enciclopédia. Veja aqui que essa obra antecede, é difícil a gente dizer se ela inspira, se a relação é tão direta para essas revoluções, mas a gente tem que fazer esse comentário. A publicação do Espírito das Leis em 1748 e um pouco depois, em 1776, a independência americana. Ainda que não tenha sido uma influência do Espírito das Leis, o Espírito das Leis vai ser fundamental na hora de organizar o conjunto de artigos que compõem o federalista, que dá a origem mais à frente ao pensamento republicano e federalista nos Estados Unidos. Aquele modelo de democracia que será seguido no mundo inteiro, de alguma forma, ele começa a ser mais bem desenhado aqui no Espírito das Leis do Montesquieu. E por fim, a Revolução Francesa, eu sublinhei aqui na cronologia, não porque o Espírito das Leis influencia a Revolução Francesa, porque na verdade se tem uma influência para essa revolução é a obra do Rousseau, não do Montesquieu, que tinha um pensamento mais conservador, mas porque aqui a gente vê, nos dois casos, tanto o propósito da Revolução como a obra do Montesquieu e as suas críticas, uma crítica ao antigo regime. Então, também a gente não pode perder de vista que, nesse momento, o Montesquieu, integrando o movimento iluminista, ele contribui de uma forma bastante assídua à crítica que se fez ao antigo regime. Bom, o Montesquieu vai ser o precursor da Teoria dos Três Poderes e também tem essa de falar que ele é um dos primeiros sociólogos, um precursor da Sociologia, assim como o Tocqueville também vai ser considerado como precursor da Sociologia. A Sociologia vai ser oficialmente criada lá pelo Augusto Conte, mas, independente disso, é interessante a gente compreender por que ele é colocado como um precursor da Sociologia. O Montesquieu passa a fazer um estudo sociológico das causas, algumas delas físicas e outras morais, que agem sobre a organização da sociedade. Isso tem a ver com o método que é utilizado pelo Montesquieu, isso tem a ver com a forma como ele lida com a produção de conhecimento. Existe aí uma inspiração muito forte do Newton, e aí a gente vai ver um pouquinho melhor mais à frente quando a gente estudar a concepção de lei científica do Montesquieu. E também o Isaac Newton vai ser a fonte de inspiração metodológica para o Augusto Conte, lá na frente, quando ele for criar efetivamente a chamada física social, que é o primeiro nome da Sociologia. Bom, eu já disse a vocês que ele era um iluminista, mas é importante a gente saber dessa racionalidade do Montesquieu. É diferente, a razão do Montesquieu, ela não é apenas, eu não estou dizendo que ele rompe com a razão cartesiana, mas ele não compreende uma razão cartesiana abstrata, pautada exclusivamente no mundo das ideias. Então, existe um espírito de pesquisa que faz com que o Montesquieu conceba uma racionalidade que tome o mundo real como um ponto de partida. Isso é muito importante. A ideia do Montesquieu é de observar o real para, a partir dali, construir o seu conhecimento, e isso tem a ver com a forma como ele vai conceber a sua teoria política também. A grande questão para o Montesquieu é a compreensão da monarquia, a forma como ela precisaria ser alterada para que ela pudesse ser estável. Então, a grande questão do Montesquieu também é os motivos da instabilidade e da estabilidade das formas de governo. Ele vai pensar, na verdade, não só a monarquia, mas também o despotismo e a república, que vocês vão ver que é a maneira como ele nomeia as formas de governo, mas interessa para ele isso da maneira como os regimes se formam e como ele se perpetua, que é exatamente a grande problemática do Maquiavel. Então, Montesquieu tem como seus grandes antecessores os autores do contratualismo. O Rousseau é contemporâneo, mas essa discussão do contratualismo é deixada de lado por ele. Ele não interessa fazer essa análise de uma origem, um estado de natureza, enfim, embora ele conviva com esse debate. E ele também vai ser o autor dessa teoria dos princípios e da natureza dos regimes, que vocês vão ver mais à frente com cuidado, que é o que faz com que se pense o funcionamento das formas de governo. Como que funciona a república? Como que funciona uma monarquia? Bom, vamos ver aqui um antes e depois do Montesquieu no que diz respeito à ciência. Qual era a concepção de lei científica antes do Montesquieu? Então, havia ali uma compreensão de uma ordem natural que resultava da vontade de Deus. É importante a gente saber disso, porque essa vontade de Deus se estende à vontade do rei. Então, também, as ações do rei dentro daquilo que o Montesquieu vai chamar de despotismo vão ser justificadas pelo antigo regime pela vontade de Deus. Exprimia-se, então, na lei científica um dever ser, que tinha necessariamente uma finalidade divina, e era expressão de autoridade. Essas leis, elas são legítimas, elas são imutáveis e elas são ideais. Qual é o risco de uma concepção de lei como essa? É a confusão da natureza política com a natureza moral e religiosa. Então, pensar uma lei que tenha como ponto de partida a ideia de Deus na concepção do Montesquieu vem com esses riscos aqui. Essa confusão de uma moralidade religiosa com uma ação política por excelência. E como fica, então, a concepção de lei científica para o Montesquieu? Ela vai ter uma inspiração newtoniana e ela rompe com essa submissão da política teologia. Então, vai haver, pelo método newtoniano, uma separação do que é a ciência e o que se concebe na questão teológica religiosa. O Montesquieu, então, ele pensa a lei como relações necessárias que derivam da natureza das coisas. aqui, ele reconhece, então, aqui ele está pensando em leis de uma forma geral, mas depois a gente vai ver que as leis políticas também vão ser influenciadas por essa concepção. Então, para o Montesquieu, é possível encontrar uniformidades, constâncias na variação dos comportamentos e formas de organizar os homens, assim como é possível encontrar nas relações dos corpos físicos. Veja que é exatamente isso que faz a física newtoniana, é a observação da natureza, é a observação do comportamento das coisas na natureza que permitem ao Newton extrair dessas observações leis, leis físicas. Ou seja, as coisas têm uma natureza, essas coisas têm como é da natureza da maçã cair e é a partir do estudo dessa natureza de queda da nação que o Newton chega a conceber uma lei gravitacional. Então, o Montesquieu reconhece que as coisas todas possuem esta natureza, né? A observação dessa natureza permite, então, a constituição das leis. Bom, a grande questão, então, para o Montesquieu passa a ser quem exerce o poder e como esse poder é exercido. Então, a pesquisa dele vai passar por aí. Ele vai para as formas de governo para pensar quem é que está exercendo o poder e ele vai pensar como que cada uma das formas de governo ocorrem. E aí é que entra a grande questão da natureza e dos princípios de governo. Por quê? Pensar o funcionamento dessas formas de governo implicaria, então, constituir uma tipologia para cada uma. As tipologias são tipos ideais para se pensar cada uma das formas de governo, né? A partir da sua natureza. A gente vai ver como que isso funciona. Bom, o Montesquieu vai dizer que as instituições políticas são regidas por leis que derivam das relações políticas. Exemplos dessas leis. As relações entre as classes, as formas de organização, as formas de distribuição do poder. A gente vai ver como que o Montesquieu prioriza justamente as instituições. É a grande contribuição do Montesquieu que vai resultar na organização do pensamento republicano. É essa a ênfase que ele dá nas instituições políticas. Bom, ele vai pensar o conceito de leis positivas. O que são leis positivas? São leis e instituições criadas pelos homens para reger as relações entre os homens. Então, ele nomeia a lei positiva aquelas leis que nós criamos para se diferenciar daquelas leis naturais. Então, as leis positivas são as leis. Veja aí a palavra positiva, de novo, aparecer a ideia de uma racionalidade que é operada pelos próprios homens para pensar as leis que regem as suas próprias relações. E o espírito das leis é a forma como essas leis positivas que foram criadas pelos homens interagem com diversas coisas, tais como o clima, dimensões do Estado, organização do comércio, relação entre as classes, a geografia da nação, a quantidade de gente que mora ali. Ou seja, as leis elas são fabricadas, mas essas leis elas precisam reagir e se relacionar com diferentes coisas, com diferentes elementos. É disso que se trata aqui. O Montesquieu, então, está pensando, de fato, um espírito das leis. As leis, de fato, elas têm uma autonomia, elas têm uma vida própria e deve ser assim. Porque uma lei positiva ela perde validade no tempo e ela se descaracteriza no espaço. Ou seja, uma lei ela não é universal. Essa era uma concepção anterior do antigo regime de lei. Agora, a gente tem que pensar uma lei que se adapte. Por isso, a necessidade de se ter instituições políticas que estabeleçam a partir de suas relações a adaptação dessas leis. Bom, então, Montesquieu vai abandonar aquele problema contratualista que busca a origem das instituições políticas. O que interessa para o Montesquieu é pensar como essas instituições funcionam. E o funcionamento político das instituições vai ser explicado pelo Montesquieu a partir desses dois conceitos. A natureza, a sua natureza e o princípio de governo. O que é o princípio de governo? É a forma como esse governo funciona. Quer dizer, o princípio de governo são as paixões que movem esse princípio de governo. É o modo de funcionamento dos governos. É a maneira como esse poder é exercido. Nessa tabela vocês vão entender um pouco melhor como isso funciona. Então, aqui eu dividi em duas colunas a natureza e o princípio de governo de cada uma das formas de governo concebidas pelo Montesquieu. Então, primeiro comentário é a gente analisar essas três formas de governo concebidas pelo Montesquieu. Vejam como elas são diferentes das formas clássicas aristotélicas de governo. Aquelas pensadas lá pelo Platão e desenvolvidas pelo Aristóteles. a monarquia, a aristocracia e a democracia. Então, aqui ele vai utilizar a monarquia, mas também de uma maneira diferente, a república e o despotismo. Então, o equivalente à democracia já aparece no Montesquieu como república que de fato é o que nos interessa. Hoje a gente nomeia a república a partir do termo democracia, mas a rigor a gente não fala quando olha para o nosso próprio regime de governo como uma democracia, não é de fato uma democracia. A democracia da maneira como ela foi pensada mudou muito. Então, hoje a gente pensa a democracia já muito influenciado por essa visão de república que tem aqui o Montesquieu. Então, vamos lá, pensar a monarquia. Qual é a natureza da monarquia? É o governo de um só que opera através de leis fixas e de instituições. O Montesquieu vai mostrar como existe um princípio de governo na monarquia que tem a ver com a honra. Então, são elementos típicos da realeza, típicos da nobreza, que tem a ver com sua própria cultura e que garantiriam o funcionamento da monarquia, a honra. A república é o governo do povo e o princípio de governo da república será a virtude. E o despotismo, que é o governo de um só, o Montesquieu já apresenta aqui no despotismo uma visão diferente do que era a visão monárquica lá com o Platão. não é possível aqui pensar um déspota esclarecido, não é possível pensar aqui um rei filósofo, melhor dizendo assim. De fato, o despotismo vai ser pensado como um governo tirânico ou o governo de uma única pessoa que pensa a própria lei, executa a própria lei e faz isso através desse princípio de governo que é o medo. Vamos analisar com mais cuidado essa tabela. Vamos pensar um pouco esses princípios de governo. A honra vai ser uma paixão social, um sentimento de classe, um amor aos privilégios e prerrogativas que caracterizam a nobreza. Para a monarquia funcionar, os poderes devem orientar suas ações pelo princípio da honra. É pela honra que os apetites e a arrogância da nobreza submetem-se ao bem público. Então, o que faria uma monarquia funcionar, veja, já aparece aqui no princípio de governo honra, que é essa necessidade do nobre de submeter a sua própria vontade e a vontade da população. Mas, isso vai ficar mais bem trabalhado mais à frente. O medo é quase que uma extensão do estado de natureza. É uma paixão da forma mais clássica de se pensar a paixão, como um sentimento, de fato, onde os homens atuam movidos por seus instintos e são orientados exclusivamente pela sobrevivência. Então, vejam que esses dois princípios de governo, embora sejam descritos aqui como paixões, não são paixões políticas. A virtude será a única paixão propriamente política, porque ela desperta um espírito crítico e ela tem como prerrogativa a supremacia do bem público sobre os interesses particulares. Então, é disso que se trata. Esse conceito é fundamental. Quer dizer, o conceito de virtude para o Montesquieu, ele se aplica não só a governantes, mas também a governados. A ideia de virtude para esse autor tem a ver com colocar a coletividade acima do indivíduo. Então, um governante virtuoso é aquele que consegue colocar a vontade da população, quer dizer, as necessidades, o bem público acima de seus próprios interesses. ou seja, no momento em que os indivíduos perdem a virtude, eles se corrompem. É o conceito de corrupção para o Montesquieu. A corrupção aqui, então, no sentido mais amplo, não se trata de pensar a corrupção como o desvio de verba pública, aceitar subornos, não se trata disso, embora isso se inclua no conceito de corrupção do Montesquieu, porque a corrupção para o autor implicaria justamente colocar a liberdade individual acima do bem público, do interesse público. Então, para uma república funcionar, é preciso, então, que hajam homens virtuosos e nisso o Montesquieu vai identificar um probleminha. Vamos falar um pouquinho aqui do despotismo e da república. O Montesquieu compara esses dois porque ele identifica semelhanças entre esses dois tipos de governo. Ou seja, ambos são governos de iguais, mas a diferença entre eles é que na república o povo é tudo e no despotismo o povo é nada. No governo republicano existe aqui uma fragilidade que é o fato do regime depender dos homens. Então, vocês lembram que o princípio de governo da república é a virtude e os grandes homens nem sempre querem participar do governo e o povo não tem condições, não tem maturidade para manter a república. Então, o Montesquieu enxerga na república um regime frágil porque repousa justamente na virtude dos homens. Havia aí, então, uma dependência da virtude dos homens. Se em determinado lugar existir homens virtuosos que aceitem trabalhar na república ela vai funcionar mas nem sempre isso acontece. Em todo o povo existem de fato homens virtuosos que são capazes de colocar o bem público acima do bem próprio mas as circunstâncias nem sempre ajudam. E aí, prestem atenção nessa palavra circunstâncias que o Montesquieu descreve como relações que derivam da natureza das coisas ou seja, do que efetivamente ele está falando para mostrar essa fragilidade de homens virtuosos numa república. Coisas como o comércio costumes gosto pelas riquezas o tamanho do país as dimensões da população quer dizer todas essas coisas implicam uma diversidade do povo uma distância cultural e de interesses da população que conspiram contra a prevalência do bem público então o Montesquieu ele tem uma visão que olhando para aquele espírito de modernidade vivido por ele as grandes metrópoles a formação dos grandes estados na ação quer dizer essa visão ou ascensão do mercado da organização a industrialização que se avizinha quer dizer esse espírito para o Montesquieu chama a atenção serão então circunstâncias que chamam a atenção para a fragilidade de um governo republicano ou seja por conta dessa quantidade de coisas que nos rodeia em que nós nos metemos com as grandes metrópoles com esse sistema de vida existe então um distanciamento dos homens da coisa pública o interesse pela política vai se esfacelando então aqui o Montesquieu ele já descreve esse desinteresse pela política essa despolitização que é um elemento fundamental para a gente pensar o funcionamento do estado e as nossas fragilidades então essa despolitização é um longo processo histórico que nos remonta até a idade antiga se fortalece na idade média e na modernidade acaba ganhando novos vultos muito mais emblemáticos como o surgimento das grandes metrópoles e o mundo do trabalho assumindo a sua centralidade a gente tem que prestar bastante atenção nisso que pensar um governo republicano pensando esse caráter de virtude dos próprios homens não só daqueles que governam mas daqueles que são governados pressupõem então uma politização e a politização aqui já também com o pensamento do Montesquieu afinado é pensar a coletividade ou seja mas o mundo do trabalho e as metrópoles conspiram para o individualismo e não para a coletividade daí a dificuldade de uma república funcionar segundo Montesquieu a virtude numa república é uma coisa muito simples é o amor pela república é um sentimento e não uma série de conhecimentos tanto o último dos homens do estado quanto o primeiro deles podem ter esse sentimento uma vez que o povo tenha boas máximas a elas se prende por mais tempo do que aqueles que chamamos pessoas honestas agora vamos ver o que o Montesquieu diz sobre a monarquia a monarquia não precisa da virtude porque ela repousa sobre as instituições então vejam como ele demonstra a fragilidade das virtudes para conseguir justificar essa valorização da monarquia a monarquia então ela não necessita ela funciona independentemente da virtude porque ela repousa sobre instituições lembre-se aqui a gente está falando de uma monarquia constitucional a gente não está falando de uma monarquia como a concebeu o Platão e o Aristóteles para isso o Montesquieu usou o termo despotismo então ele está reinventando os significados dessas formas de governo vamos continuar comparando aqui o despotismo é o governo da paixão ele leva a desagregação e as rebeliões a república é o governo dos homens ela não tem princípio de moderação e há uma dependência da boa vontade dos homens virtuosos que podem não se identificar ou não se interessar por atuar na política e a monarquia é o governo das instituições as instituições elas contêm os impulsos os impulsos da autoridade executiva e o apetite dos poderes intermediários então aqui o Montesquieu está pensando a monarquia já a partir dessa lógica do poder dividido o poder que contraria o poder que seria a solução que ele encontra para a moderação então o Montesquieu está falando de uma teoria de equivalência de equipotência entre os poderes ele vai constituir então agora essa teoria que descreve o poder executivo legislativo e judiciário com funções próprias e com as funções de vigiarem uns aos outros então esses poderes eles atuam em confluência e é o que ocasiona então a moderação então o que hoje a gente compreende por república em larga medida tem a ver com a forma como o Montesquieu compreende a monarquia bom ainda falando sobre a república o Montesquieu diz que essa forma de governo pôde dar certo no passado porque nas cidades antigas havia poucas pessoas e certa igualdade de riquezas e costumes então notem aqui que há uma constatação do Montesquieu de que o processo do mercantilismo do comércio e logo mais da indústria vai gerar uma segregação gigantesca entre as classes entre os homens aqui o Montesquieu diz então que a república dependia de mais ou menos uma igualdade não quer dizer que não havia ricos ou pobres mas não havia um abismo tão grande quanto passou a existir então com o comércio o crescimento populacional o aumento e a diversificação das riquezas a república vai se transformando em algo inviável numa sociedade dividida em classes com toda essa segregação e distanciamento material a república não prospera é disso que fala o Montesquieu ele reconhece que o desenvolvimento do comércio altera o papel político da nobreza então se a república ela é inviável o governo do povo é inviável então o Montesquieu reconhece um papel fundamental para a nobreza que seria então responsável pela pela monarquia e é por isso que ele pensa algo que substitua o efeito moderador da natureza da monarquia então ali é que vai surgir a necessidade de se pensar a separação dos poderes executivo legislativo e judiciário pensando então um equilíbrio uma equipotência entre esses três poderes então notem primeiro o Montesquieu um barão iluminista mas pertencente à aristocracia ele reconhece a república como um governo do povo poderia chamar isso de democracia mas ele chama república ele reconhece que a república para funcionar bem ela necessita da virtude e em seguida com a observação da natureza das coisas com a observação das circunstâncias ele identifica essa essa falta de virtude ou seja a despolitização a falta de interesse da população pelo bem coletivo as pessoas passaram a enxergar o mundo por uma ótica individualista e a partir disso ele diz bom não funciona um governo baseado nas virtudes então ele retoma a monarquia mas diz a monarquia da forma como ela é ou sempre foi não funciona é preciso então uma monarquia com outro princípio moderador e a partir dali é que ele pensa essa teoria dos três poderes quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistrados o poder legislativo se junta ao executivo desaparece a liberdade pode-se temer que o monarca ou o senado promulguem leis tirânicas para aplicá-las tiranicamente não há liberdade se o poder judiciário não está separado do legislativo e do executivo se houvesse tal união com o legislativo o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário já que o juiz seria ao mesmo tempo o legislador se o judiciário se unisse com o executivo o juiz poderia ter a força de um opressor e tudo estaria perdido se a mesma pessoa ou o mesmo corpo de nobres de notáveis ou de populares exercesse os três poderes o de fazer as leis o de ordenar a execução das resoluções públicas e o de julgar os crimes e os conflitos dos cidadãos aqui nessa citação o Montesquieu demonstra a necessidade de uma separação dos três poderes mas preste atenção que esses três poderes da forma como eles foram concebidos um que legisla cria as leis o outro que a executa e o outro que julga isso não significa que eles não se interpenetrem ou seja eles se misturam em algumas circunstâncias em algumas situações eles tem limites mas eles coabitam o mesmo soberano o mesmo espaço soberano eles tem funções próprias mas essas funções às vezes aparecem de uma forma mais confusa um exemplo são as medidas provisórias que a gente tem no Brasil então o poder executivo ele acaba legislando também um outro exemplo seriam as comissões parlamentares para fazer julgamentos de pares na verdade são ações que se assemelham a poderes dos outros mas que também possuem seus limites também a medida provisória ela tem um limite de atuação um presidente ele não pode construir uma lei sem aprovação do parlamento e também uma comissão parlamentar ela tem um limite de julgamento certo? então para garantia do estado de direito o Montesquieu pensa na separação independência dos três poderes e na equivalência entre eles então o executivo legislativo e judiciário vão aparecer dessa forma e também Montesquieu pensa na interpenetração entre as funções dos poderes que é o que eu falava no slide anterior a separação total de funções não é necessária e nem conveniente então o exemplo que ele dá é o de a prerrogativa de julgamento pelos pares nos casos de crimes políticos depois a gente pode conversar um pouco mais a respeito disso a teoria de Montesquieu ela tenta encontrar uma forma de moderar o poder do rei do executivo trata-se então de um problema político de correlação de forças e não um problema jurídico administrativo e de simples organização das funções a organização das funções esse estabelecimento esse equilíbrio funcional ele existe como uma forma de viabilizar esse equilíbrio e dar cabo dessa questão política a grande instância moderadora do poder do rei vai ser o povo sempre lembrando aqui que o povo ele se confunde com a burguesia então a rigor a gente vai ver que quem ocupa as cadeiras do parlamento via de regra não é a população isso vai aparecer no texto como povo mas a rigor a gente está falando de um povo que tem condições financeiras que faz parte de uma elite para ocupar essas cadeiras e é preciso que a nobreza e o povo tenham poderes equivalentes e independentes para serem capazes de se contrapor então aqui a estabilidade do governo que é a grande questão que a qual persegue o Montesquieu nessa obra ela acontece pela correlação de forças da sociedade que deve ser expressa também nas instituições políticas para finalizar quando o Montesquieu fala de uma natureza de quem tem o poder ele também diz que quem exercita esse poder ele tende a abusar de suas prerrogativas ou seja o Montesquieu diz que é natural que quando você possui um poder você tenda a abusar das prerrogativas desse poder ou seja a se corromper daí a necessidade da busca dessa moderação da valorização das instituições toda essa valorização das instituições de que fala o Montesquieu no espírito das leis vai gerar na ciência política toda uma discussão chamada de institucionalismo e mais à frente de neoinstitucionalismo que é pensar a política a partir do funcionamento das instituições e daqui surge dessa forma de organizar e pensar a república a nossa forma contemporânea de pensar a organização do governo é mais ou menos a partir disso que a gente começa a desenhar o que nós compreendemos como democracia no ocidente e o que nós